Acompanhe o que o mundo está dizendo no jornal Globo News, edição das 10 e na edição das 6. Baixe o aplicativo do Globoplay. E veja agora, no edição das 10. Seja bem-vindo à edição das 6. Olá, boa noite. Eu sou Marcelo Cosme. O Globo News em pauta desta quarta-feira está começando. O Brasil tem mais um dia trágico na pandemia, 3.733 pessoas morreram nas últimas 24 horas. É o segundo maior número de casos em um ano, 90.973 infectados de ontem para hoje. Mas também tem boa notícia. Uma pesquisa com profissionais de saúde de Manaus indica que a Coronavac é eficaz contra a variante brasileira do coronavírus. E ao vivo a gente vai conversar com o doutor Júlio Croda, da Fiocruz, que comandou esse estudo. E ainda, o novo diretor-geral da Polícia Federal planeja mudar a diretoria que cuida das investigações que envolvem políticos. Chegou a hora do empalto, onde a gente conversa, analisa, discute e te mostra o impacto que a notícia tem na tua vida. Para isso, a gente reúne aqui todas as noites um time selecionado de comentaristas. Eliane Cantanete faz companhia para a gente hoje em Brasília. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar a liberação de missas e cultos na pandemia. É, Marcelo, o ministro Gilmar Mendes foi muito duro contra aqueles que ele chama de negacionistas e que querem abrir templos, igrejas, cultos em plena pandemia. E ele chamou o Brasil de párea internacional também na saúde. Mônica Valdovogo está com a gente em São Paulo, símbolo do colapso no sistema de saúde, do contágio sem controle pela variante brasileira. A cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, teve às 48 horas sem nenhuma morte. E um mês e meio depois do lockdown. Na verdade, já dá para atualizar. São 72 horas sem nenhuma morte em Araraquara. Mas eles fizeram um lockdown mais rigoroso do país. Eu conto daqui a pouquinho como foi. Guga Chakra está com a gente em Nova Iorque. Há agências reguladoras para a União Europeia, da União Europeia e do Reino Unido. mantém a aprovação da vacina Oxford-AstraZeneca. Um alívio, né, Guga? Exatamente. A vacina que é mais usada em todo o planeta, inclusive no Brasil. E o André Trigueira, que está com a gente hoje no Rio de Janeiro, além da saúde do corpo, a saúde da mente, nesses tempos de pandemia, é uma preocupação muito séria. Não tenha dúvida disso, Marcelo. Todos nós estamos sendo mais ou menos impactados, psíquica ou emocionalmente, por essa pandemia. É inevitável. As autoridades de saúde sabem disso. Mas o que elas estão fazendo a respeito? É preciso falar sobre isso. Vamos falar sobre todos esses assuntos e outros ao longo das próximas duas horas. Porque está começando em pauta aquele jornal onde a gente fala porque é verdadeiro. Aqui, você é sempre muito bem-vinda. Você é sempre muito bem-vindo. Nosso combinado é o intervalo. Jogo rápido e já, já estaremos de volta. De segunda a sábado, você já sabe. Tem sempre uma boa história esperando por você. Para começar uma novela como a nossa vida. Surpreendente. A vida da gente. Tem também Salve-se Quem Puder. E você não vai perder nenhum detalhe antes da reta final. O que você não aproveita? Me conta como é que você sobreviveu. E ainda, amor de mãe. Eu acho que agora a gente já sabe toda a verdade. Agora a gente tem que dizer para Danilo que ele é domênico. Eu quero dizer para meu filho que ele nunca foi abandonado.